Qual que é o melhor Minecraft? Java ou Bedrock? Esse é um dos maiores debates da comunidade Minecraft, mas tecnicamente falando, qual Minecraft é melhor? O Minecraft Bedrock possui mais características únicas, como por exemplo, você consegue colorir a água dos caldeirões e pintar uma armadura com isso. A geração de mundo é diferente, você consegue encontrar árvores tombadas. É muito mais fácil fazer uma ponte no Minecraft Bedrock. Você consegue destacar um pack de 64 bolos. As maçãs douradas são muito mais roubadas. E o mais importante, tem filhote de lula. Então o Minecraft Bedrock é melhor, certo? Não é tão simples assim. A principal característica do Minecraft Java não está diretamente dentro do jogo, e sim na possibilidade de coisas que você pode adicionar dentro dele. Os melhores e mais famosos mods normalmente são feitos para o Minecraft Java, como o Aether, o Twilight Forest ou o Pack de Mods A Era do Futuro. Além disso, texturas e shader packs é o que não falta dentro desse Minecraft. Isso sem contar nos milhares de servidores existentes dentro do Minecraft Java. Mas no final das contas, qual o Minecraft é melhor? Não existe o Minecraft melhor. O Minecraft Java é mais customizável. Já o Minecraft Bedrock é muito mais otimizado.